E na manhã dessa sexta-feira aconteceu a abertura do evento Raízes do Lago, que tem como objetivo mostrar as riquezas do nosso sul de Minas. Nós conversamos com o presidente da EMC, empresa mineira de comunicação, e também com a organizadora do evento, a Thaís, falando um pouquinho sobre a importância de eventos como este para a nossa cidade. A gente espera que a parte da feira os produtores públicos venham prestigiar e que os produtores também comercializem bastante essa integração entre eles. Vai ter várias degustações com combinação de queijo com gelé, com molhinho de pimenta, com cachaça, gin, cafés especiais. Então, com muito carinho mesmo que a gente preparou tudo isso para vocês e o potencial dos nossos produtores vai ser exposto da melhor maneira possível. Falar de gastronomia, cozinha, e aqui na região de Furnas, não precisa ficar pensando demais não, né? Café, a culinária que vem das águas de Furnas também, e fora as outras diversas produtores aqui, né? Que tem muitos também, sempre com qualidade. A gente vai aproveitar e quer falar da região também, da gastronomia, da região, da cultura, nos programas da Rede Minas. Mas não só da Rede Minas, como da rádio, que a gente também está inaugurando novas colunas de gastronomia e outros assuntos. Enfim, estar aqui na região de Furnas e falar de gastronomia é muito fácil. Durante o evento, foram debatidos vários temas sobre atrações culturais, espaços de negócio e culinária mineira. Rogério Prado, diretor de extensão em assuntos comunitários da Unifenas, também esteve presente na abertura. O encontro conta com o apoio da Rede Minas, que está trazendo muitas novidades para a nossa região. A EMC vem cumprir seu papel de interiorização, que está tão atrás dela, né? Está buscando essa interiorização de uma forma efetiva. A gente veio aqui inaugurar o Sinal Digital em nove cidades da região, inaugurando também a multiprogramação com o Sinal Digital em outras 17, e as outras 10 cidades que estão faltando, posso estar errado na conta, são 37 no total. A gente está aguardando as outorgas para até o final do ano a gente estar com o Sinal Digital em toda a região do Lago de Furnas, com multiprogramação, canal exclusivo da educação e trazer toda a programação da Rede Minas para ser exibida aqui. E não só isso, né? Junto com a TV Alfenas, inclusive, o conteúdo da região a gente poder passar para todo o estado. Estarmos mais presentes, mais perto da população da região do Lago de Furnas. Durante o evento, estarão presentes vários expositores, não só de Alfenas, mas de toda a região, bancas de artesanato, também de comidas típicas. O Laílson Alves tem mais informações de como prossegue esse evento. Pois é, Polena. Estamos aqui para poder verificar o andamento deste evento, que traz para a gente tudo o que o turismo ao redor do Lago de Furnas tem a oferecer. Já pude ver, tem muita gente de fora aqui presente, viu? A gente é produtor de queijo na Fazenda Chapada Verde, no município de Eloy Mendes. A gente produz queijos artesanais. Nossos queijos são todos autorais, são receitas desenvolvidas por nós, inspiradas em alguns queijos que já existem, mas a gente trouxe a nossa receita mesmo. Qual que é a expectativa? A gente está bem animado de estar aqui, poder apresentar para o pessoal de Alfenas nossos produtos, para o pessoal vir aqui conhecer, degustar. A gente está animado, que tenha boas vendas, né? A nossa empresa já faz 15 anos que está no comércio. Nós produzimos pamonha, cural, bolo de milho e fazemos entrega praticamente em 6, 7 estados já do Brasil. A nossa pamonha é a primeira pamonha do mundo embalada a vácuo, fazendo com que o produto tenha uma durabilidade de um ano congelado. Você pode descongelar ela normalmente, que o produto está com o mesmo sabor saindo da panela. Ou seja, através da empresa de vocês, da fábrica de vocês, quem gosta de milho pode comer tudo derivado de milho o ano inteiro. Pamonha o ano todinho. A gente mantém a cultura dos antigos, né? Da carne de lata, que é aquela carne de porco cozida e guardada na banha, né? A durabilidade pode ser de 6 meses, 1 ano, sem que precise ir para a geladeira. E o nosso torresminho pré-frito, que é o nosso carro-chefe, a gente vende o potinho ali, que pôs na panela, é 3 minutinhos. 3 minutinhos na panela ali, fica prontinho, sequinho, para degustar com uma cervejinha, com um shopping, uma cachaçinha. É tudo da hora. E o doce também, vocês têm uns doces aí. E isso, a gente mexe também com os doces caseiros, né? Tudo feito artesanalmente em casa, no fogãozinho de lenha. Doce de figo, doce de casca de laranja, doce de mamão, doce de cidra. O que, doce de goiaba, a fruta que aparece na época, a gente faz doce. Eu faço velas artesanais, né? De acordo com a vida das pessoas e de acordo com a nossa região. Eu desenvolvi também uma velinha de café torrado, que é um sucesso. E a nossa região, tão famosa pelo café, né? Não podia ficar sem a velinha de café torrado. O Natal agora vem com a vela de cereja covelã, de cookies de chocolate, que tem tudo a ver com o cheiro do Natal, né? E a luz, a vela tem toda uma simbologia com o Natal, a luz, o nascimento de Jesus. Então, tem esses cheirinhos que tem de mesa natalina, né? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto